Temos aqui uma composição de defesa com Winston e D.Va, também às vezes é usado aqui a oriça e D.Va para favorecer esse Mr. Dragon Ball, Dragon Ball é outra coisa. Esse Mr. Dragon Ball com a sua Widowmaker tem essa proteção tanto do escudo quanto da matriz de Dragon Ball, sim. E o Steven de Fa Mercy juntamente com o Minimi. Vamos ver como ataca. Tem Hammond do outro lado no Mimisette. O Mimisette pegou confiança no Hammond. Ele vai atacar com o Hammond, mas olha só o Steven. O Eclipse brilha, tá? O que joga a Ana da equipe da Áustria? O garoto é bom, conseguiu ali ajudar no abate para cima do Chinoda. E a equipe da Áustria bem posicionada, a equipe da Suíça ainda estudando para ver por onde vai sair. Enquanto o Spand Rockets ali, os foguetes da Fara, vai rolando para cima. Olha só o Eclipse, belos três tiros em cima das áreas. Vai farmando bem, bota para dormir. O que joga a Ana da equipe da Áustria? Bem jogado o garoto, vai mantendo o time vivo. A Áustria se posiciona bem, a Suíça faz a movimentação. Dragon Ball brilha do outro lado. Granada arremessada no meio do time adversário para forçar a morte. O Reinhardt recebe ali o torpedo na nuca. Pedala a Reinhardt! A equipe da Áustria vai parando. Olha o Steven, amigo! Parando ali o avanço da Suíça. Colocou a diva na natação. E você falando que o Eclipse brilha é um pouco contraditório, né, Neves? Mas é também uma sentença muito verdadeira. Então, durmam com esse barulho aí, com essa frase confusa que eu e Neves acabamos de bolar. E o problema é de vocês para entender. Grande abraço, beijos. Até a próxima. A galera está acompanhando. Alguns falam que a voz está alta, alguns falam que a voz está baixa. Aí fica complicado. A gente não sabe a quantidade de cera que tem em cada orelha. Mas vamos para o jogo! O Steven vem trazendo agora o bombardeio. Ele vem voando, vem por cima, vem tentando forçar o time adversário. Abate para cima do Lux, o Eclipse. Está de parabéns. Eu queria dizer o Eclipse... Ah, são poucas as vezes que a gente vê um Eclipse, né, Dash? Sim. Mas hoje a gente está vendo um bem bonito, para falar a verdade. E Lux, que significa luz, mas não está brilhando tanto como o Eclipse, que seria a escuridão, né? Espera aí. É melhor parar com isso, Neves. Então, está bom. Vamos parar. Não, não. Vamos ver. Olha só o time da Suíça. O time da Suíça avança. O bombardeio veio. O Steve foi abatido. O Shinoda refletiu o bombardeio do Steve nele. Sem respeito nenhum. Vai trabalhar bem com a espada assim. Lá longe, hein, Shinoda? Shinoda refletiu o bombardeio. Abate para cima da farra. A equipe da Suíça finalmente vai conseguindo uns abates, mas tem um cara que chama Mr. Dragon Ball, que está ali, no final da rua, te esperando. Parado na esquina, Shinoda. Ele vai parando o seu time. Tem que ir para cima dessa Widowmaker, garoto. É o famoso te pego depois da aula, né? A Suíça consegue os abates, mas a carga não está andando. A carga andou super pouco e a Áustria está contestando ainda, Neves. Então, o objetivo principal, que é empurrar essa carga até debaixo da ponte, até no arco, não está sendo cumprido. Ele consegue avançar. A equipe da Suíça finalmente vai avançando. Vai empurrando um pouquinho a carga, mas Realto é um mapa reconhecidamente, vamos dizer, um mapa dos full holds, Dash. Fica complicado. Mais um cuchelante. Amigo, está de brincadeira, hein? A equipe da Suíça vai ter que se reunir de novo. A Áustria consegue fazer a defesa, consegue parar a carga ali logo na curva e está complicado para a Suíça, Dash. Vai mudar a composição, não? Existe full hold em mapa de carga, de escolta? Eu acho que não existe full hold, não. Porque pelo menos você encosta na carga e leva uns centímetros ali. Chat, é com vocês. Votem, existe full hold em mapa de escolta ou não? Existe, não. Existe sim. Existe, talvez. O chat é quem fala. Olha só, você viu o Dragão Long. Você vê a lâmina, foi para cima. Agora sim, Chinoda. Fatiou o Widome, que continua correndo. Foi abatido ali pelo Watt, que está bem de Winston. Mas a Suíça vai levando vantagem. Conseguiu tirar o abate, vai pegando todo mundo. O meca do Sensotix ainda consegue tirar o meca do Kiba e o abate em cima do Lux. A gente continua com o M7. Ele avança, ele segura o dedo. A Suíça finalmente faz uma boa luta e chega com a carga no primeiro ponto. Agora sim, Neves, enquanto o Chinoda estava com a lâmina do Dragão dando nos suportes da Áustria, o Remix e o Scorpion estavam na carga, empurrando, graças a Deus, o carrinho de pipoca. 1x0 da Suíça no placar parcial. Eu estou com a impressão, Neves, que vai ter 2x2. A Áustria está muito consistente e eu quero ver o terceiro jogo. O quinto jogo, né? Quero ver esse 3x2 para desempatar para um lado ou para o outro. Cara, a quantidade de vezes que o Eclipse colocou o M7 para dormir, deve ser a mãe dele, não é possível. Olha só o Watt, segura o dedo, vai para cima, consegue o abate para cima do Scorpion. A gente vê ali avançando tranquilamente. O time vai pressionando e a defesa da Áustria vai tentando funcionar. O Kiba consegue o abate em cima do Steve, a luta entre o Lúcio e o Winston. O Winston acabou ficando com 15 de vida, conseguiu levar a melhor contra o Remix. Mas o M7 voltou, pegou o abate em cima desse Winston e a carga da Suíça continua andando. É, o Eclipse para cima do M7 é praticamente o vai deitar, né? E aqui tem 1 minuto e 36 segundos apenas para conseguir empurrar a carga. Até Deus sabe onde, a Suíça precisa empurrar o máximo que conseguir. A defesa tem bastante vantagem nesse mapa, então vai ser difícil de reverter se não conseguirem ali uma quilometragem grande, Neves. A gente vem com o Lux agora. Tá com a bomba eletromagnética, Dest. É só grudar, Dest. Vai chegando. Conseguiu o abate em cima da Mercy sem utilizar a bomba. Vai para cima do Edelmaker enquanto a gente vê a espada caindo. Acabou caindo o Chinuda. O Lux continua com a bomba eletromagnética. Você vê a fúria primata. Gol! Acertou a bomba eletromagnética no Eclipse. Toma aí uma tatuagem explosiva. O abate para cima deles. A Suíça vem avançando. Continua empurrando a carga. Vai tirando 1 da Áustria dali. Se acertou a Suíça finalmente, Dest. É briga de bar, Neves. É briga de bar. Tá rolando abate para todo lado. Os times estão estendendo muito as brigas. Não desistem. As Supremas estão comendo o Chinuda. Puxando a lâmina do dragão ali. O At pulando na frente dele. Eliminando o Genji. Tirando essa Suprema. Muito importante. Dizendo para o Genji. Hoje não, Neven. Hoje não. Hoje sim. Agora a Áustria vem chegando, Dest. Só para informar para a galera que está acompanhando. Esse é o primeiro jogo da tarde ainda. Estamos em Suíça e Áustria está 2x1 para a Suíça. E logo depois a gente tem Brasil e Estados Unidos. Então não sai daí. Já vai preparando tudo o que você tem que preparar para ficar bem para o jogo. Porque o Raymond está estimulado. E ele vai segurando o dedo. Indo para cima. Acabou rodando. Foi para trás. Jogou todo mundo para o alto. Segura. Vai tentando pressionar. O Mimicet vai empurrando a Suíça. Vai para cima. Vai para cima da Áustria. Mas a Áustria não cai. O Atbalança é uma reta. O Abate para cima do Kiba. O Sensortix tirou o Escorpião do combate. O Steven consegue tirar o Mimicet. E finalmente a Áustria tem um pouco de paz. E tira a Suíça da carga. Agora a carga está no controle da Áustria. E a carga chegou rapidamente até a linha em Desch. Depois que a Suíça acertou, foi embora. Deu trabalho da Áustria para parar o ataque da Suíça. E agora a Suíça vindo com a composição novamente de Hammond. Com a Diva. Então o Hammond sendo usado aqui em dupla. Como se fosse uma composição de dive. Muita mobilidade trabalhando pela backline. Nossa, errou o coxilante. Não o estimulante, o coxilante por pouco. E já está rolando pancadaria na carga de novo, Neves. O Eclipse mais uma vez pegou o Chinoda. Olha o que joga a Ana da equipe da Áustria. Eu já falei. Presta atenção nesse garoto. Está sendo sensacional. Sem dúvida. O suporte da equipe da Áustria. Fazendo aquele trabalho incrível. E agora tem quase seis Supremas. É a ideia da ranqueada. Quando um ulta, todos ultam. Tem 25 segundos apenas para contestar a carga. A Suíça está na mesma situação. Cinco Supremas para um lado. Cinco Supremas para o outro. E lá vem o bombardeio. Olha o Meca arremessado. O Mr. Dragon Ball pegou o Kiba. Bombardeio em curso. A Justiça vem de cima. Consegue o abate para cima do Watt. Recebeu o estimulante. Vai tentando buscar o Chinoda. Vai pressionando. Vai para cima da Brigitta. Tome o Pedrala. Pegou na nuca. Ele vai apertando. Você vê o surto de Gravitons colocado. Para tentar pegar aquele Winston. O Meca colocado ali atrás. Pegou o Chinoda atrás da carga. O Meca. Sensacional. O Meca bem colocado. Do Mr. Dragon Ball consegue os abates. A equipe da Suíça até avançou bem. Mas não conseguiu chegar com a carga no terceiro ponto. Na primeira rodada, Desti. Como você disse, toma ali um pedala e a Áustria novamente com o Mr. Dragon Ball tomando, dando pedala de volta. É pedala daqui, é pedala dali. Morrem três, ficam dois. As brigas emocionantes. Essas teamfights que são um pouco menos organizadas, na minha opinião, são muito mais emocionantes de ver. E trazem destaques de players individualmente ali, conseguindo jogadas que a gente chama de clutch. Que são jogadas chaves que trazem a vitória para o seu time. O Eclipse com belíssimas granadas e slips. E também ajudando, como o Hitskan, a anular a Fara do Chinoda e o Mr. Dragon Ball com uma belíssima autodestruição que normalmente não pega atrás da carga. Você pode usar a carga para se proteger, mas aquela ali pegou. Onde ia ficar, Plano? Um grande abraço. Odeste. Oi. Você não acha justo pegar uma explosão dessa atrás da carga, já que a carga flutua? Pegando o pé do cara? Mas o Zenyatta flutua. E aí? E ele cai na trepe do Junkrat. Qual o seu argumento mesmo? Hein? Eu acho que o Zenyatta tem um monopé. Monopé? Só que ele não dá para ver. E se a carga tiver um monopé? Você também não sabe. Se ela tiver um monopneu, talvez, que não dá para ver. É verdade. Então vamos para o jogo, Deste. Vamos para o jogo que a galera não deve estar entendendo nada da gente. Mas fiquem aí, fiquem com a gente, fiquem à vontade. Vamos assistir o jogo da Copa do Mundo. Suíça contra a Áustria. E a Áustria finalmente parou o avanço da Suíça. Dá para a Áustria vencer esse jogo e levar para um quinto mapa, hein, Deste? Parece que você está acertando. Você disse no início da nossa transmissão que provavelmente iríamos para um quinto mapa. Queridos da transmissão aí, fãs de Overwatch, não desistam dos seus casters, por favor. Vamos ver agora o ataque da Áustria. Esse mapa não é fácil. E a Suíça com a composição pesadona. De novo, Neves! Mais uma vez o bolo de carne da equipe da Áustria. A equipe da Suíça se posiciona. Está ali. Vai tentar avançar. A Áustria... Rapaz. Porta da base. O que está acontecendo na sua tela, cara? Aqui está tudo bem. O que está acontecendo na sua? Eu não sei o que está acontecendo. Olha o Watch levando a carga sozinho, Neves! Exato. É isso que eu estou falando. O que está acontecendo? Você está assistindo o Overwatch aí de casa? Deve estar que nem eu. O que está acontecendo? A equipe da Suíça estava na porta da base da Áustria, enquanto tinha um Reinhardt da Áustria empurrando a carga. Agora eles voltaram a empurrar o Watch para o ponto. E a equipe da Suíça simplesmente está fazendo uma defesa nova. Está trazendo para a gente aí uma defesa, uma ousadia. Mostrando aí que estão prontos para inovar na Copa do Mundo. Dragon Law com Bastion. Dragon Law com Bastion. E ao contrário das outras partidas que eram uma festa, que eram apenas divertimento, essa partida está valendo tudo. Está valendo tudo, Gil. Vale tudo. Olha só. O Dragon Law segura o dedo. Vai quebrar o escudo. Aí tem Bastion. Não vai deixar o Dragon Law cair. O Bastion segura agora para derreter tanque. O Bastion é uma delícia, hein? Vai chegando ali a D.Va. Vai perder o Meca. Foi explodida. Está sendo curada pela Ana. O Scorpion vai mantendo o garoto vivo. Ele vai segura. Agora tem mais de uma vez engatilhado. Opa. Bastion sabe nadar, Destion? Não. O Omnicos tem dificuldade com água. São robôs, né? São circuitos. São elétricos. São eletrônicos. Destion, você gostou da sonoplastia do Bastion que eu fiz? Sim. E tem forma de... Isso aí é um Scooby-Loo. Lembra do Scooby-Loo? Isso que eu lembro. Eu sei da minha idade, né, Dest? Então você lembra. Andando. É, andando a Áustria, mas só com um na carga. É. Vamos lá. Então, o Steven está bufado pelo Minimi. A equipe da Áustria quer empurrar. A equipe da Suíça na defesa. Você vê. Ele está em formação de tanque dando tiro. E a equipe da Suíça não sabe o que fazer com esse Bastion. Está destruindo o Bastion. Para você que gosta de Bastion. Para você que é main Bastion. Para você que pega Bastion em todos os mapas. É, eu vou dizer que você não deve ter muitos amigos. Mas está aí. O Bastion do Mr. Dragon Ball. Empurrando a carga da Áustria com toda a força. E a Suíça não sabendo lidar com ele. É o que a gente chama de composição de navio pirata. Tentou de tudo ali a Suíça. Teve surto de Gravitons. Não conseguiram parar o Mr. Dragon Ball no Bastion. Que na sua forma de tanque. Desimou o time da Suíça. Jogando muito bem a Áustria. E lá vem com ataque com muito mais tempo que a Suíça teve. Olha o Meca arremessado. Guado lá em cima. De dois. O Kiba mandou. Mandou bonito. Conseguiu dois abates em cima dos suportes da equipe da Áustria. E a Suíça finalmente consegue lidar com o Bastion. Forçando até a troca. Agora não tem mais Bastion. A Áustria vai ter que se preparar para um outro tipo de luta. A Suíça parou o avanço da carga em cima da ponte deste. Lembrando, Neves, que o Mim7 falou na entrevista que claramente, com toda certeza, seria um 3x1 Suíça. É verdade. Será que ele acertou? É ousado. É ousado. É ousado o jogador falando um negócio disso. Então toma, Mim7. Chupa essa junjuba. E o Lux conseguiu o abate para cima dele. A equipe da Suíça vai parando ali o avanço da Áustria. Toma, Steven. O Lux está aqui atrás, amigo. Vou te dizer, hein. O homem está mandando bem. A equipe da Suíça conseguiu acertar ali a defesa. E a Áustria está tendo dificuldade para chegar ali na ponte, hein, Dest? Taca-lhe pau, Lux. Conseguindo ótimos abates. E a equipe da Áustria mudando a composição de bolo de carne para agora um dive clássico com muita mobilidade. Daqui a pouco tem Brasil, galera. Não sai daí. Tá com a espada para fora o Shinoda. Você ouviu a esculachada do Lúcio. Ele vai tentando pegar os abates. E foi bem. Foi para cima do Minimi. O Sensotic está brilhando com a Diva. Conseguiu tirar o Mim7 da defesa. A equipe da Áustria finalmente vai pressionando. Abate para cima do Genji. E eles vão chegando. Vão empurrando a carga. Kiba perde o Meca. Vem com a pistolinha. É abatido. A Diva é muito boa. Mas nem tanto, né? Não dá para encarar quatro caras. Se fosse três, talvez conseguiria de Minidiva os abates, Dest. As composições espelhadas, Dest. O Shinoda acabou de gastar a Lâmina do Dragão para dois abates, mas não foi suficiente para passar para a Áustria. E agora temos Fúria Primata, Bomba Eletromagnética, Autodestruir e Lâmina do Dragão do Steven. Lá vem! Olha a Lâmina. Espada do Steven. Está para fora e vai para cima da Ana. Conseguiu o abate em cima do Scorpion. Tirou também o Shinoda. Volta para o combate. O Steven vem segurando a Áustria. Vem buscando os abates. O Mr. Dragon Law está junto. E vem brilhando de Tracer. A equipe da Áustria conseguiu encaixar. Subiu na carga. Vai levando a carga a toda velocidade. Vai empurrando o carrinho de pipoca, como você mesmo disse, Dest. As últimas quatro brigas foram da Áustria. E lá vem a Suíça tentar contestar essa carga no desespero. Já sofreram o abate, Neves. E conseguiu o abate para cima do Scorpion. O Kiba cobrou. Foi para cima do Eclipse. O Watch vai para cima do Shinoda. Ainda está na vantagem. O Meme 7 furioso. Fúria Primata na tela. Winston contra o Winston no soco. Eles vão cobrando. Vai tentando apertar o Lúcio da equipe da Suíça. Ali o Watch. Ele recebe mais um tiro. O Mr. Dragon Law brilhando de Tracer. Enquanto a gente acompanha o Winston. Eles vão segurando o dedo. Tem uma diva na carga. Vai perder o Meco ou não vai? Volta bem. Volta rápida a Suíça. Vai perder o Winston. A equipe da Áustria. Perdeu. O Watch conseguiu o abate em cima do Scorpion. Acabou caindo. O Steve foi para cima do Shinoda. O Genji da equipe da Áustria levou vantagem. Meme 7 cobra para cima da diva do Sensotix. Mr. Dragon Law. É o nome. O nome da fera. Mr. Dragon Ball. O homem está destruindo e conseguiu os abates. A carga da Áustria chega no segundo ponto. Ele é impossível, Neves. Ele é impossível. Meme 7 e o Kiba fazendo um ótimo trabalho de stall na carga. Conseguiram ganhar tempo. Conseguiram segurar para não ser entregue naquele segundo ponto. E o Mr. Dragon Law com vários abates em série. O time da Suíça não consegue parar este garoto. Como joga de três. Vem forçando Eclipse. Vem trazendo a Áustria. A Áustria que é o quinto mapa. Com a espada para fora. Energizado e estimulado. Ele passou. Vai tentar fatiar. Tentou não morrer para o Meca. Voltou para o combate. Pressionou. Essa espada estimulada. Está sem corte. Não funcionou. Não pegou o abate de ninguém. Ficou ruim. Foi parado. Foi calterado. Mas a equipe da Suíça vem pegando bem. Conseguiu o abate em cima do Sensotix. O Lux. O Mr. Dragon Law está atrás dele. Conseguiu o abate em cima do Lux. Ali o Steven. A gente continua acompanhando o Mr. Dragon Law. Conseguiu o abate para cima do Winston. Foi abatido pelo Lúcio do Remix. A Suíça vai tentando se defender. O Shinoda ainda está ali. Ainda tem o Lúcio do Remix. Tem que ficar na carga. A carga está andando. Deixa. Está faltando um metro. Olha a espada. Puxou a lâmina. Fatio caiu. Eclipse conseguiu o abate antes de morrer. O Steven vem para o combate. Tirou o Scorpion. A equipe da Suíça não desiste. Continua defendendo. A Áustria está no combate. No tapa. O Winston vai tirando a equipe da Suíça dali. E a vitória da Áustria. Vamos para o quinto mapa deste. Puxou a sétimo. Puxou a sétimo. Aощr. Aby a sétimo. Aquecola está no combate.